Oi gente, bora para mais um vídeo? Vou dar início a mais um vídeo no canal, vem comigo, o Diário da Dieta. Ai ai, me conta, amigas, como foi nessa Páscoa? Conseguiu se manter assim, sem exageros? Se manteve totalmente na dieta e não saiu dela? Me conta que eu quero saber tudo. No vídeo de hoje você vai acompanhar como vai ser a minha alimentação do final de semana nessa Páscoa, tá? Então eu vou mostrar tudinho para vocês, como eu vou me alimentar, se vou abrir a sessão, se vou me manter no meu estilo de vida. Afinal, gente, a minha dieta é meu estilo de vida, eu consegui achar uma dieta na qual eu consigo levar para o resto da vida. E isso é muito bacana e eu torço muito para que você consiga também. É encontrar aí um estilo de vida, sabe? Não aquela dieta que você vai fazer apenas para que você perca peso e depois você volta a comer tudo aquilo que te levou a engordar. Não, eu quero muito que você escolha um estilo de vida e que você consiga levar ela para o resto da sua vida. Que mude a sua vida num contexto como um todo. Não apenas para perder peso, por estética, mas por saúde mesmo, sabe? Mas antes de iniciar, já vou deixar meu Instagram aqui, me segue por lá. Tipo, Léo, eu estou todos os dias trazendo um conteúdo totalmente diferente daqui. Lá é bate-papo real todos os dias, sabe? Então, se você está preparada, vem comigo para mais um Diário da Dieta. Já estou aqui no preparativo do almoço, minha gente, olha só. Não, fala a verdade, não é uma maravilha de dieta. Na minha dieta, ela entra, minha gente, torresmo. Estou aqui, ó, fazendo a minha gordura. Que essa gordura aqui eu vou cozinhar. Eu só cozinho com um banho de porco, tá? Ou então com azeite, gente. E aí, o que eu faço? Coloco na panela de pressão. Coloco sal, né? Já deixo temperadinho com sal. E aí, eu vou mostrar o pulo do gato para vocês. Eu retiro, gente, a borracha da tampa da panela e faço assim tampadinha, porque assim não faz espirreiro. Agora eu tirei para poder mostrar para vocês, né? E de 5 em 5 minutos eu abro a panela, tiro do fogo, né? Porque está aqui, ó, com fogo baixo. Tiro do fogo, coloco para cá, mexo para não ter perigo nenhum de espirrar em mim. Isso aqui até ele ficar pururuca. Que delícia. A banha eu guardo, né? A gordura eu guardo. E a pururuca, a pururuca a gente come. Cortei as berinjelas, coloquei sal, vinagre. Cortei elas assim, ó, de fatia. E agora eu vou levar isso aqui tudo na panela com banho de porco. Já coloquei aqui, ó, banho de porco e, ó, só colocar tudo aqui dentro. Ela vai grelhar e cozinhar, gente, com uma delícia. Eu tenho feito assim e tem dado super certo. Aí já, ultimamente, eu tenho colocado já tudo de uma vez. Não estou fazendo mais ela refogadinha, picadinha, igual eu fazia antes. Assim eu tenho achado que o sabor dela está bom demais. Está mais gostoso ainda. Gente, ó, que lindo o meu prato. Que delícia. Fiz um ovinho frito na banho de porco. Aí a berinjela que eu passei lá na banho de porco também. O torresmo, ó, gente, quase que queimou. Porque eu estava fazendo outras coisas. Quase que queimou, gente do céu. Para eu fazer outras coisas, ficou lá e quase queimou. Aí fiz uma saladinha de tomate e peguei dois pedaços de manga. Então agora eu vou almoçar essa delícia. São quatro horas da tarde e começou a me dar uma fominha. E eu vou comer o quê? Eu vou comer meio abacate, né? E aqui, ó, esse coisinho branco é leite de coco em pó. Que eu compro em casa de produtos natural. E uma pontinha só de chiletol que eu coloquei primeiro por baixo. Depois o leite de coco em pó. Eu estava com muita vontade de comer leite de coco em pó. E eu queria comer numa mão. Porém, eu não estou comendo uma mão agora. Então, pelo menos essa semana, eu não vou comer uma mão. E aí, coloquei no abacate para ver se fica gostoso. Fiz um café aqui com creme de leite e canela. Café é normal, gente. Coa o café, é sem açúcar. E aí pega duas... Aqui só tem uma colher. Porque a minha caneca é pequena. Mas aqui tem uma colher de sopa de creme de leite. Só mistura os dois. Põe um pouquinho de canela, fica uma delícia. E aqui uma porçãozinha de torresmo. Ah, porque eu adoro. Gordura boa, saciedade. E proteína junto, né, gente? Porque tem proteína no abacate. Tem proteína aqui. Então, agora eu vou comer essa delícia. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Manhã de sábado hoje por aqui. Amanheceu um frio, gente. Mais um frio da pega. Mais aquele frio mesmo de verdade. Estou com o meu querido e maravilhoso jejum. Jejum pra minha vida, gente. O jejum me curou de tantas coisas. O emagrecimento, eu falo que ele é um bônus apenas pro jejum. Porque o jejum, ele vai muito, muito além do emagrecimento. E tô aqui, ó, no meu cafezinho. Já tomei um copo de água. E tô aqui, gente, tentando pegar um sol. Que agora, nessa parte da manhã, vou mostrar pra vocês aonde só que bate sol aqui. Dá uma olhada, gente. Eu e a Melisa estamos dividindo um pouquinho de sol. Vê se o cachorrinho não sabe, né, o que é bom. Vitamina D. Meus cachorrinhos amam sol. Porque sol é vida também, gente. Absorção do nosso corpo, da vitamina D, vem do sol. E tô eu e ela aqui tentando. Porque agora, nessa parte da manhã, é quase um bate-sol aqui no meu quintal. Então, eu tô aqui tentando me esquentar, gente. Com o meu cafezinho quentinho e com duas blusas de frio. Ó, eu tô com duas blusas de frio. Eu tô com essa daqui e uma outra por baixo. Mas o vento tá demais. Tá aquela sensação térmica. Ai, meu Deus. O inverno tá chegando. 20 horas de jejum, gente. Vou quebrar meu jejum agora, ó. Com carne moída. Um queijo frito. Uma banana. E uma salada de repolho. Falei lá no Instagram que faria jejum um pouquinho mais prolongado hoje, gente. Mas são sete e pouquinho da noite. Começou me dar uma fome. E aí, assim. Quando eu começo a me dar aquela fome, que eu começo a pensar em sair da dieta, sabe? Querer desejos por comida que não faz parte da minha alimentação. E hoje não é um dia em que eu planejei sair, né? Abrir uma exceção. Então, o que eu faço? Venho comer. Eu não tento prolongar ou ficar com fome, não. Eu respeito meu corpo. Então, aqui, ó. Carne moída do almoço. Franguinho. Queijo frito. Dois pedacinhos de bacon. Alface. E ainda vai entrar aqui, gente, um ovo cozido com a mortalidade descascando. É que eu já queria mostrar pra vocês antes. E aí, eu vou comer um ovinho cozido também. Então, agora eu vou jantar. Matar minha fome com comida de verdade, ó. Tô até salivando. Gente, amanhã é Páscoa, né? Mas não resistimos e vamos comer o nosso ovo de Páscoa. Pelo menos um pedaço. Hoje. E aí, gente. E aí, gente. Não resisti pra esperar amanhã. Eu vou comer um pouquinho hoje e deixar um pouquinho pra comer amanhã. Olha que lindo. Se você quiser a receita, já a Páscoa já vai ter passado, mas você pode comer essa delícia aqui, low carb, sem açúcar. Em outros dias também, que não seja de Páscoa, tá? Vou deixar fixado no primeiro comentário a receita, o vídeo da receita completa. E a gente tá aqui, ó. E os filhotinhos tá aqui, ó. Tudo junto. Pensa onde a gente vai, eles estão atrás. Bom dia, meus amores. Domingo de Páscoa hoje. Então, feliz Páscoa pra você e toda a sua família. Sei que vocês vão assistir esse vídeo amanhã. Já vai ter passado a Páscoa, né? Mas que Deus abençoe, Jesus vive, reina e ele venceu a morte. Bom, gente. Acabei de levantar. São dez e meia da manhã. Assim, gente. Frio. Tá um frio aqui, um frio, ó. Tô de blusa de frio. Agora já tá um solzinho. Peguei aqui minha vitamina pro cabelo. Eu tô tomando vitamina pro cabelo. Na verdade, isso aqui é biotina, tá? Tá no comprimido assim, ó. Que eu mandei manipular em farmácia de manipulação. Não precisa de receita, não precisa de nada. Tô tomando biotina, né? Pra ajudar o meu cabelo a crescer mais forte, saudável. Não tô com queda capilar. Mas tô tomando porque eu quero que ele cresça. O intuito era tomar café da manhã hoje, gente. Mas olha o horário que eu resolvi levantar. Acordar, eu já tô há muito tempo acordada na cama. Mas fiquei lá debaixo da coberta. Curtindo o friozinho na minha cama. Afinal, hoje é domingo, né, gente? Hoje eu posso. Então, a primeira coisa que eu faço, tomo minha vitamina com um copo aço de água. Que delícia. Vou permanecer em jejum, então. Vou tomar um café agora, né? Só café puro mesmo, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Vocês sabem que eu tomo já há anos, né? Não consumo açúcar. Nem no meu dia a dia. Nem de vez em quando. Eu fico o mais longe possível do açúcar. Quero compartilhar com vocês essa ideia, ó. Moro na cidade. Meu quintal é todo ladriado. Eu não tenho espaço pra poder plantar. Aí tivemos a ideia de colocar esse cano aqui. Isso aqui é minha plantinha. É minha florzinha, na verdade. Que caiu. Que ela tá aqui, ó. Na parte de cima, ó. Minhas rosas do deserto. E aí elas caem em cima das alfaces. E olha, gente. Coisinha mais linda que tá. Tão crescendo. Tão bonita. Tem algumas que tá maiores. Outras menores. Um cano desse de esgoto. É terra boa. E tá dando certo, gente. Olha o tamanho que já tá as rúculas. Tá dando super, super certo. Elas tão lindas. E agora que tá frio, agora elas vão ficar mais bonitas ainda. Jejum de 14 horas, gente. Vou quebrar meu jejum com almoço de domingo de Páscoa. Delicioso, ó. Fiz coxinha de frango e molho. Fiz uma salada de beterraba aqui. Que eu chamo uma beterraba meia que maionese. Aqui tem três colheres de maionese, né. Eu ralei duas beterrabas. Coloquei três colheres de maionese. Só que a maionese que eu usei hoje, gente. Não é a maionese low carb, tá. É aquela tradicional. Que ela não é saudável. Porque ela é feita com óleo vegetal. Mas era o que eu tinha hoje. Não deu tempo de eu fazer a low carb. E eu também não tinha mais creme de leite. Porque eu usei tudo pra fazer nos ovos. E aí eu tava com muita vontade de comer essa salada. Então eu fiz com a maionese tradicional. E salada de alface. Então agora eu vou comer essa delícia. E depois terminar de saborear o meu ovo de Páscoa. Que eu deixei metade pra hoje. Ontem, gente, minha vontade era ter comido todo esse ovo aqui. Deu trabalho pra deixar essa metade pra hoje. Mas resisti. Aí deixei esse pedacinho pra hoje. Pra comer agora no domingo de Páscoa. Essa delícia. Gente, sério. Façam. Porque é muito gostoso.